Avenida Josué Alves Barco, 5 minutos de chuva, dia 3 de abril de 2013. Não, chuva e várias ruas lá de cima. É, eu vi ali, meu. E a aboeira, o tanto da aboeira está dançando sobre a água, tanta pressão, é a manilha insuficiente. Já estão dando conta para trás, não? É. É isso aí. A água está vindo com força devido às ruas que foram pavimentadas na parte de cima, né? Aí aqui na bachada, chamada bachada, está essa situação. Três, quatro anos filmando a mesma cena. Já guardando a providência. Três, quatro anos filmando a providência. Três, quatro anos filmando, já guardando a providência. A Mússia do Inverno A Mússia do Inverno A Mússia do Inverno